No primeiro lance de perigo, quase gol olímpico. Atilson, dois na marcação, ele passa, cai, falta muito perigosa. Muita movimentação dentro da grande área, sai o cruzamento fechado no segundo pau. Tentativa era para o Leandro Machado. Reinaldo pede o cruzamento, sai o cruzamento para o Leandro de cabeça. Gol! É do Flamengo, Leandro Machado. Na especialidade dele no jogo aéreo, Leandro. Um para o Flamengo, zero para o Olaria. Jogada bem trabalhada na direita, a defesa do Flamengo saiu atrasada. Sai o cruzamento, agora sim o impedimento. Impedimento, não vale o gol do Luiz Cláudio. Marco Aurélio, Robson pede a devolução pela direita. Bola para ele, de calcanhar a devolução. Ótima jogada, Marco Aurélio bateu, Clemer! Salvando o que seria o gol de empate do Olaria. Uma jogada muito bem trabalhada. Olha a chance do Olaria, o toque! Gol! É do Olaria, Robson! Ele entrou em velocidade pelo meio. Não caiu quando a sua camisa foi puxada. Olha o Reinaldo pelo meio. Forçou a jogada, caiu, dividiu. Beto, Leandro, cara a cara. Olha o gol! Bateu mal! Leandro Machado ficou cara a cara com o azul. Está valendo a jogada, o lançamento. Cristiano, cara a cara, bateu! Gol! É do Olaria! Cristiano vira o jogo na Rua Bariri. Chutou por baixo, entre as pernas de Clemer. Cristiano! A Tirson, de fora. Le toca de cabeça, Leandro ajeita. Reinaldo, azul! Reinaldo e se chole, gol! Gol! É do Flamengo, Beto! Oportunista, aproveitando a sobra no lance. Beto! Na entrada da pequena área. Gol! É do Flamengo! Rua! Mergulhando de cabeça e fazendo o terceiro do Flamengo.